Maradona Maradona Espovap 2010, estou aqui nos camarins Com a rapaziada do Jamil Aqui com o Tuca, com o Beto e com o Mano Tá certo? Então vamos lá Com o Tuca, com o Mano e com o Beto A rapaziada do Jamil Pela primeira vez aqui em Pina Manha Gabba, né Tuca? Isso, bom demais É sempre bom quando a gente vem na primeira vez em um lugar Mostrar o nosso trabalho, né? A galera conhece a gente de televisão, de CD, DVD Mas o show ao vivo mostra toda a vibração A vibe da banda Isso é legal pra caramba, é muito bom estar aqui mais uma vez Mais uma vez não, pela primeira vez Pela primeira vez Eles que vieram lá da Boa Terra, da Bahia Falei hoje lá na Bahia, viu? Peguei lá, falei com o Hélio Me apresentou, falou da Bel Aliás, a Bel tá aqui presente Um abraço pra Bel Filma a Bel aqui, Gil, por favor Essa aí Essa aí que segura esses três aqui Que não deve ser fácil segurar essa rapaziada não, né? E aí, Mano, beleza? Beleza, maravilha Prazer enorme estar aqui Nessa cidade que a gente tanto já ouviu falar E pela primeira vez a expectativa é a melhor possível, né? Sempre bom nesse friozinho A gente que veio lá da Bahia, o maior calor Chegar aqui é bom que dá um choque, assim A gente se diverte também, vai ser muito bom Isso que eu ia falar, cara Quantos graus lá tava a temperatura hoje? Salvador, quando faz frio, é 25, né? Rapaz, essa é a boa terra, bicho Beleza, Beto? E aí, cara? Muito frio aí, não? É, tranquilo Mas subir no palco acabou Aí a gente esquenta rapidinho Essa Spovap aqui vai virar Bahia hoje? Vai virar Bahia, com certeza Vamos esquentar, botar a galera pra sair do chão aí Que legal Tuca, fala pra nós Quanto tempo já, Jamil? Estamos no 13º ano de Jamil Estamos aí numa vibe maravilhosa Fazendo vários shows Acabamos de gravar uma música nova aí Que se chama Blá 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 Que tá vindo aí E a gente vai apresentar pra galera aí Primeira mão pra mostrar De Pinta Boiangal A música nova E todos os sucessos Desde Saudade Primeira música nossa Que foi trabalhada em rádio A galera canta hoje Como se fosse uma música inédita Como se fosse uma música nova Então desde lá De Saudade Praieiro Verão De Bandeja Minha Estrela Tantas outras aí Que legal Tuca E essa formação aí Quanto tempo juntos? Estamos juntos Desde o início Desde o início A gente é Mudou baterista, tecladista, percussão Mas a gente desde o início Que legal Bom, com certeza O forte Forte sempre é o carnaval É o mais forte aí Com certeza Vocês fazem o show o ano todo Sem dúvida A agenda tá sempre lotada Mas o que ferve mesmo É o carnaval na Bahia A gente fica feliz De ver que hoje em dia A gente faz carnaval no Brasil O ano inteiro Porque a gente Faz o carnaval da Bahia Com o bloco Balada Que é o nosso bloco O bloco do Jamil Três dias Domingo, Segura e Terço Circuito Oficial Circuito Barrondina E aí a gente faz os carnavais Fora de época A gente faz shows Do Brasil todo Micaretas Estamos indo fazer o Fortal Agora em julho Que é o carnaval Fora de época de Fortaleza Vários outros estados Que a gente faz Então o melhor de tudo É você saber Que a gente tá viajando O Brasil inteiro Acima de um truímetro Em cima de um palco Fazendo carnaval Fazendo festa E não tem só aquela época Como é só aquela época Do carnaval mesmo não Legal, Tuca Deixa um abraço aí pra Princesa FM E pra rapaziada aí Do Vale Flash Valeu, Moçada Eu sou Tuca Fernandes Valeu, Mano Góes Valeu, Beto Espino Nós somos a banda Jamil E o A Noite Valeu, galera Princesa FM Um abraço Um beijo Valeu Valeu, beleza Valeu, Mano Beleza, maravilha Obrigado aí a toda a turma De Pindamonhangaba Isso aí, maravilha Falou legal, repete Pindamonhangaba Eu aprendi com o Raul Gil, pô Ah, legal Legal, valeu, Beto Valeu, galera Valeu mesmo, um abraço E valeu, galera Da Spuvap Maravilha, obrigado pelo convite Show aí, Jamil com a gente aqui Valeu demais Ok, acabamos de falar então Com a rapaziada do Jamil Tá aqui todo mundo na expectativa A imprensa toda aqui reunida Esperando pra poder entrar também Aqui nos camarins Jamil E é lógico Hoje vai fazer Ferver essa arena O Tadeu tá ali falando Falando ali Deixa eu falar com o Rafael Vilela Tá aqui Locutor oficial da festa A voz da Spuvap 2010 E aí, Rafa Tudo bem, legal Curtiu o primeiro ano de rodeio, hein Ô, rapaz Isso aí é bom, hein Só tem fera aí Mas tá muito frio aqui, rapaz Viu o dia da gente Vai que é legal E aí, como é que é ficar só com aquela camisa ali de manga, cara Tem nada por... Tem um pullover por baixo? É, é que eu sou brameiro, sou guerreiro Não posso tampar, mas tem que ser assim Mas é legal, tô acostumado em todo lugar assim Lá dentro você pega a adrenalina da coisa e acaba esquentando Que legal Pelo andar da carruagem Vai ter muita coisa legal aí durante esses dias Muita gente boa aí montando Vai, vai Hoje é só o começo Os peões vão até domingo montando a mesma Pionada Vai estar montando até domingo E vai... Agora tudo depende do sorteio Do que eles forem pegando pela frente de touro aí Mas eu tenho certeza que vai dar um show Beleza, Rafa Um abraço Isso aqui não é rodeio Isso é PBR Jefferson Tadeu aqui ao meu lado Grande presidente E aí, o Jamil vai esquentar isso aqui hoje? Com certeza Vamos ter um belíssimo show aí E o povo tá animado pra ver o camarim aí, né? Pode observar pra você ver Que legal Ontem, como é que foi o público Ontem do Luan Santana? Tava lotado Lotadíssimo Foi o maior público que a Espovap já pôs em todos os tempos Números, números? Passaram aqui na nossa festa 18 mil pessoas ontem Rapaz, 18 mil é recorde, hein, Tadeu? Parabéns, viu, cara? Mais uma vez Tá muito legal Obrigado aqui pelo atendimento a gente Muito bacana também Show de bola É uma boa Sempre atender a imprensa aí com carinho e tal E ela sempre apoia o evento Então a gente tem que ter esse zelo e esse respeito Grande presidente Um abraço, Tadeuzão Tá aí falando com a gente aqui No site valeflash.com.br em HD Bom, depois de falar com aquela rapaziada feia lá Horrível do Jamil Vou falar com uma princesa Literalmente a primeira princesa da festa Tá aqui ao meu lado Tudo bem? Tudo ótimo Tá correndo? Você vai lá ver esses caras feios também? Opa, quero tirar foto com eles aí E aí você curte o Jamil? Curto, gosto, gosto bastante, sim Bacana E aí como é que tá sendo? Primeira vez princesa? Como é que tá aí? O agito? O que você tá achando o movimento? Muita gente? Como é que tá sendo? A galera tá recebendo vocês bem? E vocês recebendo também? Bem a galera? Sim, galera Era muito gente boa A gente recebeu a gente muito bem Tá correria, mas alegria Muito bom, tá adorando E cadê a mãe? A mãe tá na marcação encerrada aí A mãe não veio hoje Não veio hoje Atenção, a mãe dela não veio hoje Estou sentindo a falta dela aqui Ó, tá sozinha aqui na festa Então, tá namorando? Tô Ah, então ó Cortou o barato Um beijo pra você Um beijo Obrigado, querida Obrigado, querida Imagina Bom, estamos dentro da arena agora Já liberou geral Daqui a pouquinho vai estar o Jamil aqui no palco Tem umas meninas aqui Oi, deixa eu falar com você Não foge de mim Tudo bem seu nome? Camis Tudo bem, tá bem? Tudo bom Você mora onde? Lorena Lorena? Lorena Terra das loiras e das morenas E aí Vem e curtiu o Jamil Saiu de Lorena É fã mesmo, hein? Bastante, pô Muito E é sua mãe? Mãe dela? Ó, aparece Tudo bem, mãe? Tudo bem Essa menina aqui dá muito trabalho Não, ela é bota Não dá trabalho nenhum E se ela quiser subir lá no palco Pra dar um beijo no Jamil? Eu deixo Deixa? Deixa Que mãe liberal, hein? Oi? Um beijinho Tchau Só um beijinho Vai lá, vai começar Uma loucura Salve, salve Vida Oi, mamãe Vamos pular Rapaziada Todo mundo sai Todo mundo vem Todo mundo vai Sai Sai Vamos pular Comenta Dessa Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar E eu levar você no meu portal Não vai te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Você me guarda o seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Você me queira sem julgamento E você me queira em fevereiro Quero ser o sol Joga tudo pra cima, rapaziada Sai do chugo, quero ver Sai I have to go down I have to go down Free, free Yeah, yeah, tchau I have to go down I have to go down Sai Todo mundo sai Vai Joga aí, rapaziada Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar Levar você no meu portal Vou te dar um beijo de sol Um beijo de chuva Que você me guarda o seu pensamento Quero que você me queira em seu travesseiro Que queira sem julgamento Que você me queira em fevereiro Eu vou te dar um beijo de sol